Oi gente, tudo bem? Muita gente pergunta o que é um caroço ou ondulação, melhor falando, no céu da boca, na região do palato. Meu Deus do céu, o que é isso? Muita gente acha que tá com câncer. Aqui no canal Odonto e Fitness já tem um vídeo falando sobre toros mandibular. O nome disso é toros, gente. T-O-R-U-S. E é um crescimento ósseo. Quer saber mais detalhes do que é que você tem aí que tá no céu da tua boca te prejudicando? Antes de mais nada eu te peço, fortalece deixando o joinha, o like aqui no vídeo, também se inscrevendo no canal, gente. Porque essa é a maneira que vocês têm pra me ajudar a crescer o canal. E vamos pro vídeo. Gente, como eu falei, já tem um vídeo aqui explicativo sobre toros mandibular. Quando acabar esse vídeo, acesse esse vídeo que tá passando agora aqui nos cards. Quando acabar, senão você perde esse. Ou então procura aí Dr. André Caran, toros mandibular. Que vai aparecer esse vídeo em que eu explico que o toros é um crescimento ósseo esofídico. Meu Deus, que nome complicado. O que é que é isso? Ósseo esofídico. Gente, esofídico é fora do corpo. Da onde? Da mandíbula, no caso aí. Você tem a tua mandíbula e houve um crescimento ósseo ali. Não é tumor, não é nada. É um crescimento ósseo. No caso do céu da boca, é a mesma coisa. A estrutura do teu céu da boca, que é côncava normalmente, né gente? Pelo amor de Deus, é pra ser côncava. Todo mundo tem o céu da boca assim, não é verdade? Ninguém tem o céu da boca reto. Então é côncava, parece muito uma colher. E ali no centrinho, há uma ondulação. No centro do céu da boca, do palato, há como se fosse ali um caroço ou algo do tipo. Eu tô usando a linguagem de vocês, um caroço, tem gente que acha que é um tumor. Gente, nada mais é do que um crescimento ósseo a mais na região do palato. Isso é ruim em ter? Não, isso é bom ter. Porque imaginemos, caso você sofra um acidente, isso é uma região de reserva óssea. Então você tem de onde tirar ali osso? Você não. O cirurgião dentista que estiver te operando, o cirurgião dentista especialista em cirurgia que estiver te operando, vai ter de onde tirar osso ali, é uma reserva óssea. Então, se você tem tórus ou na mandíbula ou no céu da boca, no palato, você larga na frente de uma pessoa que não tem, entendeu? Porque você tem uma reserva óssea para ser usada em caso de necessidade, em caso de enxerto ósseo, isso é bom. Agora aquelas pessoas, claro, que precisam fazer ou confeccionar com o dentista uma prótese. E aí o tórus vai atrapalhar na adaptação dessa prótese, porque vai machucar tanto nos procedimentos de moldagem, de confecção, quanto ali para usar. Então é indicada a remoção desses tórus ou palatal, céu da boca ou mandibular, no caso do paciente precisar usar próteses. Então é muito indicado. Agora se você não vai usar prótese, coisa alguma de reabilitação oral e se sente incomodado com isso, você pode sim mandar retirar, né? Você pode pedir para o cirurgião dentista, especialista em cirurgia, como eu falei, retirar, entretanto você perde essa reserva óssea. Eu tenho o tórus mandibular, vou mostrar para vocês agora, e eu não abro mão dos meus tórus não, porque Deus me livre, vai que eu preciso, gente. Então eu tenho essa reserva óssea, presta atenção. Deu para ver aí esses carocinhos na parte de baixo da minha mandíbula. Então esses são os meus tórus mandibulares. Eu falo com propriedade do assunto porque eu sou profissional da área e eu tenho tórus em mim, meu Deus do céu. Então já fortalece deixando o joinha, o like no vídeo, se inscrevendo no canal para não perder nada e para me ajudar a crescer esse canal, gente. E me conta aí nos comentários, você tem tórus na mandíbula, no palato, no céu da boca? Onde é que são os teus tórus? Você pensava que isso era um tumor? Eu quero saber, vamos bater esse papo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!